Nosso curso de pós-graduação possui uma perspectiva interdisciplinar e busca oferecer uma formação de alto nível para os nossos alunos a partir do oferecimento de disciplinas com investimento de fato em uma formação metodológica, teórica e epistemológica a partir das áreas de história e ciências sociais. Nós privilegiamos, portanto, uma dimensão histórica de compreensão dos fenômenos sociais. Nosso curso de mestrado possui duração de 24 meses e o nosso curso de doutorado possui duração de 48 meses. Eles são oferecidos gratuitamente no edifício sede da Praia de Botafogo e, em geral, no período da tarde. Nós possuímos algumas bolsas de estudo para mestrandos e para doutorandos que são distribuídas a partir do processo de classificação durante o nosso processo seletivo. O corpo docente que integra o PPH-PBC, ele também possui uma perspectiva multidisciplinar, composto essencialmente por profissionais da área de história, antropologia, sociologia e ciência política, favorecendo um diálogo interdisciplinar em sala de aula e também a partir do desenvolvimento da agenda de pesquisa dos alunos que nos procuram e que têm a oportunidade de estudar conosco. É importante ressaltar que o nosso curso é oferecido em uma instituição que é bastante singular, bastante peculiar, como o CPDOC, que congrega um dos acervos mais importantes na área de história contemporânea do Brasil, possuindo também um programa de história oral. Então, nós temos dois programas, um programa de arquivos pessoais e um programa de história oral que possibilita o acesso a fontes muito distintas e que podem contribuir sobremaneira no processo de pesquisa e de elaboração das suas dissertações de mestrado e das suas teses de doutorado. Tanto o mestrado acadêmico como o doutorado estão organizados em torno de quatro linhas de pesquisa. Cidade e trabalho, memória e cultura, instituições e política e relações internacionais. Elas podem se comunicar entre si e os alunos podem desenvolver os seus projetos de pesquisa e a sua agenda de pesquisa a partir da associação e do vínculo com apenas uma linha de pesquisa ou com mais de uma. Desse modo, os alunos podem desenvolver os seus projetos de pesquisa sobre temas muito diferentes, como, por exemplo, a história do futebol, elaboração de política externa, a história do Estado Novo, organização de arquivos pessoais, elaboração de planos museológicos para instituições, entre tantos outros. Os últimos anos têm sido marcados por um processo de consolidação da internacionalização do PPHPBC. Desse modo, os nossos alunos podem se inserir em redes de contato de sociabilidade profissional no exterior, podem fazer convênios em outras instituições e podem participar de intercâmbios de pesquisa, que muito enriquecerão as suas carreiras e o seu processo de profissionalização. Na última avaliação quadrienal da CAPES, que é a agência que regulamenta o funcionamento das pós-graduações no Brasil, nós tivemos o aumento da nossa nota, que é resultado do processo intenso de profissionalização e de melhor qualidade dos trabalhos que nós desenvolvemos. Acesse o site do PPHPBC e do CPDOC, mande um e-mail para a gente ou nos ligue para ter maiores informações sobre o nosso corpo docente, sobre a nossa estrutura curricular, sobre o cotidiano de funcionamento da nossa instituição e sobre aquilo que nós podemos oferecer para vocês como processo de formação de qualidade. Agende uma visita conosco que teremos o maior prazer em recebê-los. Legenda Adriana Zanotto